Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times Do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, terça-feira, dia 4 de julho de 2023 Começou as quartas de final da Copa do Brasil, primeira partida E a abertura foi, mais uma vez, Bahia e Grêmio Porque, mais uma vez, na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro Tivemos Bahia e Grêmio Resultado desse jogo do Campeonato Brasileiro, só para lembrar Bahia 1, Grêmio 2 Sendo que o Grêmio fez o segundo gol Nós acréscimos Gravem o que eu falei, caso você não tenha visto este jogo E se enfrentaram agora, por um outro campeonato, a Copa do Brasil São 180 minutos, primeiros 90 minutos, mano de campo do Bahia Os outros 90 minutos, mano de campo do Grêmio Se enfrentaram e empataram em 1x1 Os dois gols no segundo tempo E aí? O placar foi justo? O jogo foi bom? Ficou melhor para quem? Quem terminou mais em alta? Tudo isso a gente vai falar aqui no nosso canal Resenha com Magalhães Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro Que acompanha o canal Resenha com Magalhães Eu peço que você curta, compartilhe Inscreva-se no canal, dê o seu like Ative a notificação, coloque os seus comentários Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal Você vai lá, dê o seu nome, time, você é tótico, eu coloco você no grupo do seu time Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e religião E se você quiser ajudar o canal a crescer Você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães Aqui embaixo de azul E agora você pode ajudar através do Valeu Que é esse coração, que é o Cifrão Que está do lado do Compartilhar Valeu? Então vamos lá, galera Ah, esqueci Tem três coisas rápidas para eu falar aqui Primeiro Se você gosta do canal Resenha com Magalhães Não esqueça de se inscrever Inscreva-se no canal Mais da metade da galera que assiste não é inscrito Se todos fossem inscritos, já tinha passado de 50 mil Cheguei agora a 23 mil, graças a Deus Agradeço a todos vocês Mas se todos fossem inscritos, já tinha passado de 50 mil Segunda coisa Tem um link aqui na descrição desse vídeo Na primeira linha do Zone Play O link de um WhatsApp É por onde eu assisto todos os jogos Novelas, filmes, documentários Minisséries, shows Tudo em alta definição e sem travar Funciona para mim, eu indico para você E terceiro Se você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães Qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães Você tem direito a uma promoção Então você vai no seu grupo do Zone Play Clica e pergunta qual é a promoção Beleza? Então vamos lá, cara Vamos aí para o jogo Bom Primeiro tempo Primeiro tempo não existiu Primeiro tempo Não existiu Primeiro tempo foi chutão para tudo quanto é lado O Grêmio até tentando botar a bola no chão Tentando tocar Que é o estilo do Grêmio Bola no chão Tentando tocar De angulação Mas não estava conseguindo muito Por quê? Porque estava errando muito passe O Bahia O Bahia tem um cara No meio de campo Que é o Cauli Que esse joga com a bola no chão Mas o restante que está em volta dele Dá bico para tudo quanto é lado Mas fica impossível do Cauli jogar O Cauli é o jogador mais diferenciado do Bahia Só que ele precisa de ajuda Ele gosta de bola no chão Ele tem qualidade técnica para bola no chão Só que não tem ninguém do lado dele que ajude Então fica difícil Fica difícil para o cara Ele até tentou Ele até tentou Deu um chute de fora da área No chute que parece que ele sentiu Mas no primeiro tempo o jogo foi de chorar No primeiro tempo o jogo foi ruim Bico para tudo quanto é lado Chute tampo alto Ninguém dominava Se desfaz com a bola A bola literalmente foi maltratada Se a bola sai do campo Se a bola fosse na delegacia Ela poderia fazer um boletim de ocorrência Por maus tratos Ia A bola tinha que ir na delegacia Abrir uma ocorrência por maus tratos Porque o jogo foi uma merda E o pior não é isso O pior é que o Cicinho Quando no intervalo O Cicinho falou que o Bahia jogou bem Porra o Bahia não jogou nada Como o Grêmio não jogou nada O jogo foi fraco Ruim Ruim Até o meu amigo Barreto Falou não o jogo foi truncado Não Barreto não foi truncado não O jogo foi uma merda Primeiro tempo foi ruim Ruim De chorar De chorar Era de devolver o ingresso Era para devolver o ingresso Então para você ter ideia Não tem muito o que falar do primeiro tempo Teve Algumas tentativas do Grêmio Algumas tentativas do Bahia O Bahia tentando alguns contra-ataques Ali com o Kaique E com E com Ademir Tentando ali alguma coisa O Everau Tentando se mexer Só que não criava Queria fazer o contra-ataque Dando o bico Porra tem que trabalhar a bola Então o jogo foi ruim Muito picotado O jogo foi Primeiro tempo foi ruim Ruim Ponto Bom Pode ter alguém que achou Que o jogo foi bom O Cicinho por exemplo Achou que o Bahia jogou pra caralho Achei o jogo uma merda Jogo ruim Fraco 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 É É Pra você olhar e falar assim Pô como é que esses dois times Chegaram nas costas de final Da Copa do Brasil Jogando assim O jogo foi fraco Primeiro tempo Não tem muito o que falar Um outro chute ali Esse chute mesmo do Cauli Que eu falei que ele sentiu Deu pra perceber A hora que ele chuta Quando ele volta a perna Que a câmera tá nele Ele faz uma cara de De dor Deve ter aberto ali Mais a virilha Alguma coisa assim Na hora da pancada Isso acontece Mas o jogo foi ruim Então primeiro tempo Não tem muito o que falar Não tem muito o que falar Aí a gente vai pro segundo tempo O segundo tempo inicia Com o Grêmio Indo pra cima do Bahia E o Bahia Trabalhando a bola E encaixando um contra-ataque Não dá pra você viver De chutão Porra Ah, e o Cauli saiu Cauli saiu E entrou o Mugni O Mugni foi Pro lado do Caí Um pouco mais pra esquerda E o Caí que foi ali É É Pra dentro Como Como armador Bom Saiu contra-ataque Trabalhado Caí Ademir Everaldo 1x0 Bahia No início do segundo tempo Ao feitinho Do Bahia Porque o Bahia Entrou pro jogo Formatado Pra contra-atacar O Bahia Não entrou nessa partida Mesmo jogando em casa Com o formato Com a formatação Pra propor o jogo O Bahia Entrou no jogo Pra contra-atacar Só você reparar Que jogou com dois pontos Super abertos Um centroavante Um cara de criação E um volante e meio Um volante e meio O AP é um volante e meio Bom Com toda a consideração Que eu tenho A torcida do Bahia Mas o Rezende Não existe O Rezende Não existe O Rezende Não é jogador Pra série A É pra série B E time mais ou menos Vamos ser sinceros Time B Não estou falando Do ser humano Rezende Ele pode ser Um amor de pessoa Ter um coração monstruoso Um cara Que Porra Seria meu amigo Fácil A gente está falando de futebol Está falando de futebol Futebol Não tem nada a ver com o pessoal Eu não ataco o pessoal de ninguém É bola Foda Fraco 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 Eu tenho um amigo Que trabalha comigo Foi jogador de futebol Acabou Encerrando a carreira Precocemente Por causa de negócio De Empresário Coisa e tal Mais ou menos Da mesma estatura dele E jogava na mesma posição Que ele Pô irmão Esse meu amigo É muito melhor que ele Hoje Hoje A gente com 50 anos Era melhor que ele É melhor que ele Então cara É Então jogou ali Com uma armação Que Que É O tiro certo do Bahia É o Cauli Joga muito Muito Não estou secando o garoto Não estou secando Mas joga muito O Cauli Que precisava de alguém Para tabelar com ele Para trabalhar a bola Ali No meio Aí você tem o Acevedo Que Tenta fazer essa criação Tenta fazer alguma coisa O Rezende O Rezende esquece O Acevedo Se ele tenta fazer alguma coisa Ali Ajudar o Cauli Contra-ataque 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 é bem encaixado Belo gol O Bahia Teve mais um ou outro Contra-ataque E depois o Bahia Começou A abdicar do jogo Começou o que? Falta Cai Ai meu joelho Falta Cai Ai meu adutor Falta Cai Ai O cadastro desamarrou Começou Cai ali Cai ali Cai Só que isso Vai dando tempo O juiz vai dando tempo O cara cai Não dá pra perceber Quando é sacanagem Dá pra perceber O juiz não é médico Você dá pra perceber E você vai ali Mais 30 segundos Mais 30 segundos E eu vou somando Mais 30 Mais 20 segundos Mais 30 Mais 30 Quando chegar lá na frente Eu vou a 10 minutos Aí O time tá mais cansado E é isso que o Bahia fez O que o Bahia tinha que fazer Com 1x0 Tocar A bola Mas parece Que o Bahia Tem um problema De compatibilidade Com a bola Não quer ficar com a bola O negócio é dar chutão E bota Caique pra correr Ademir pra correr Quem entrar pra correr E foda-se Irmão Você estando com a bola Você não toma gol Porra A melhor forma De você passar o tempo E garantir o resultado É a bola ficar contigo Não dá pra adversário Que o Bahia começou a fazer Aí foi Dando a bola pro Grêmio O Grêmio foi crescendo Mas também o Grêmio Não tava fazendo Uma grande partida O Bahia Apesar de Não tá ficando Com a bola Tá dando a bola Pro Grêmio Mas o Bahia Tava marcando bem O primeiro tempo Foi uma merda Dos dois Mas no segundo tempo O Bahia Faz o gol E o Bahia Se defende bem O jogo no segundo tempo Foi melhor Do que o primeiro O Bahia Se defende bem Se protege Ali atrás O Grêmio Fica tentando Tocar 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 Não consegue Entrar muito O Soares Fez muita falta O Soares Sentiu Ficou no banco Mas não ia entrar mesmo Ele entrou com o Vina Que tem uma outra característica O Vina Não é centroavante O Grêmio Não jogou com o centroavante Porque o Vina Não é centroavante O Vina No muito É o segundo atacante O Vina É pra ficar de frente Não pra fazer pivô Então O Grêmio Foi tentando No seu estilo O Grêmio Foi no seu estilo Qual o seu estilo? Bola Triangulação E o Bahia Tentando dar bicão Pra tudo quanto é lado E cai aqui Cai ali Cai aqui Cai ali E vai passando o tempo Começa as substituições Aí tem outro ponto As substituições do Bahia Nenhuma funcionaram Substituiu o Diego Rosa Não sei o que lá Nenhuma substituição do Bahia Funcionou As substituições do Grêmio Funcionaram Vamos ser bem sinceros O banco do Grêmio É melhor Melhor do que o do Bahia Então Você bota O Cuiabana Por exemplo É melhor Que a maioria Da galera que entrou Do Bahia Então O Grêmio Substitui E melhora Você bota um Ferreirinha Você bota um Cuiabana Você ganha Força física E qualidade Ah E falar Força física O Grêmio Era muito mais forte Fisicamente Do que Os jogadores do Bahia Muito Mionzinho Muito pequeno ali Então Quando era no confronto O Bahia Estava levando O Grêmio Estava levando vontade Então o Grêmio Muda O Bahia Muda As substituições Do Grêmio Surte em efeito A do Bahia Não O banco de reservas Do Grêmio Ajuda A do Bahia Não ajudou E o Grêmio Foi indo pra cima Foi tentando Foi tentando E o Bahia Dando bico Pro alto Dando bico Se desfazendo Da bola Dando bico Pra tudo quanto é lado O juiz Deu oito minutos Oito E vai dando bico Vai dando bico Não quero ficar com a bola Não quero ficar com a bola Essa porra não presta Não sei quem foi Que inventou a bola No futebol E o Bahia Se desfazendo da bola Não querendo A pobre coitada Descartada A jogada de lado E o Grêmio Alceu o feitinho Com a bola no pé O que que acontece O Grêmio Alceu o feitinho Com bola no pé Empata o jogo Nos acréscimos Igual foi No jogo Do campeonato brasileiro Nos acréscimos Com bola no pé Triangulação Ferreirinha Pum Jogou pra dentro da área Saiu o gol Agora de novo Triangulação ali Eu acho que foi com Eu não sei se foi com Reinaldo Cuiabano vai lá Empata Então o Bahia Faz um gol Ao seu feitinho Contra-ataque E o Grêmio Faz um empate Ao seu feitinho Com a bola no chão Tocando a bola O Grêmio Fez uma grande partida? Não O Grêmio Não tava Numa noite esperada Não tava Não tava Não tava Mas tentou jogar Do jeito que sabe Com a bola Mas não fez Uma grande partida O Bahia Fez uma grande partida? Não No primeiro tempo Então os dois foram ruins Mas no segundo tempo O Bahia fez Uma partida Fez o gol E tava se defendendo bem Aonde é Que o Bahia errou? Em não ficar com a bola Em ficar dando chutão E ficar tentando ganhar tempo Toda hora que caía Tomou o gol Com 51 minutos Se eu não estiver enganado Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Olha lá Com 50 minutos 5 minutos além Ainda ficou 3 E mais Quase que o Grêmio Vira Vira Com 52 minutos Mais ou menos O Bahia poderia ter ampliado Para 2x0 O Bahia teve chance De fazer um 2x0 O Bahia no segundo tempo Teve uns 2 ou 3 contra-ataques E um desses Poderia ter saído o gol Poderia ter saído o gol Se capricha um pouco mais Mas O Bahia Pecou Por não querer Ficar com a bola Querer se desfazer da bola E dar a bola pro Grêmio E era tudo Que o Grêmio queria Se o Grêmio precisava Dar a bola Pra triangular O que que o Bahia Tinha que fazer? Não dar bicão Ficar com a bola Irritar o Grêmio Ficar com a bola Ou seja O Bahia fez tudo Que o Grêmio queria Deu bicão Deu a bola pro Grêmio O Grêmio conseguiu Aos poucos ali Com a qualidade Dos jogadores que entraram Segundo tempo De empatar o jogo Então irmão Grêmio errou por um lado Bahia errou por outro Jogo ruim no primeiro tempo Melhor no segundo Não foi um jogaço Foi jogo nota 6 Tá? Jogo nota 6 Mas cada um Fez o gol Ao seu estilo Bahia no seu estilo Grêmio no seu estilo O que que fez O Grêmio Conseguiu empate? O banco de reservas O banco de reservas Do Grêmio Foi melhor E é melhor Do que O do Bahia As substituições Favoreceram o Grêmio E não favoreceram Ao Bahia E de novo Vou repetir O Bahia Tinha um a zero Já estava nos acréscimos Por que que não ficou Com a bola? Ficou dando bicão? Foi penalizado Por maltratar a bola Não querer ficar Com a garota Debaixo do braço Ali Fazendo carinho Na pelota Quis maltratar a pelota A pelota Puniu Então Eu imaginava Que ia ser um placar apertado Foi o que eu imaginei Deu um a um Vai pra lá Tudo em aberto Tudo em aberto Pode dar qualquer um dos dois Mas quem é que sai mais fortalecido? Na minha opinião Quem sai mais fortalecido É o Grêmio Porque leva O empate Pra casa E em casa O Grêmio é muito forte Mas o Bahia Dá Pra se classificar lá? Dá Por que? Porque o Bahia Em casa Jogou no contra-ataque Lá Também vai jogar No contra-ataque Porque sabe que o Bahia Que o Grêmio Vai pra frente Será que vai funcionar A tática do Grêmio De toque de bola Em casa Pra tentar ganhar? Será que vai funcionar O contra-ataque Do Bahia lá? A gente Não tem ideia Tem que esperar Semana que vem Ainda tem o meio de semana aí Jogo pelo Campeonato Brasileiro Não sei nem Que é um adversário do Bahia Mas o adversário É importante pra caralho Porque o Bahia Tá na parte de baixo Da tabela Brigando contra o rebaixamento E o Grêmio Se não estiver enganado Acho que ele pega o líder Do campeonato O Botafogo Eu acho que é o primeiro Contra o segundo colocado Se o Grêmio tem pretensão De disputar o título Ele tem que ganhar do Botafogo Pra não deixar o Botafogo abrir Bom Tem que ganhar do Botafogo Então vamos ver O que que acontece Mas tá tudo em aberto Mas o Grêmio Sai Mais fortalecido Nesse jogo Com empate no finalzinho Então tá aí a minha análise Um grande abraço Até mais Valeu Tamo junto Fui Fui Tchau Tchau Tchau